Espere aqui Tá Eu tô louco pra ver ele Cadê? Vai aparecer ali Piccolo! Seu covarde Como é que você ainda tá vivo? Espera Toma isso Me solta Eu tenho que acabar com esse Maldito monstro Calma, parece que o Piccolo vai uma roupa Então é O mestre Karim Não te disse nada sobre mim O mestre Karim Aquele sem vergonha Há muito tempo Piccolo Daimao e eu éramos um só Um só lutador das artes marciais Eu vim pra cá Eu vim pra cá Porque soube que Kamisama estava aqui Como você, Goku Mas como? Era uma pena, Goku Mas infelizmente o Kamisama também tinha que morrer Porque eu queria ser o sucessor dele Sempre que eu implorava para ele me aceitar Ele me desprezava Eu achava que a única pessoa que podia ocupar o lugar de Kamisama era eu E mais ninguém Mas Kamisama tinha razão Não podia me aceitar porque uma parte de mim se dedicava à maldade Só que eu não me dava conta disso Durante muitos anos eu treinei para me livrar dessa maldade E finalmente consegui A maldade era Piccolo Daimao Quando eu me tornei Kamisama Ele fugiu para o mundo lá embaixo E começou a atormentar a todos Fiquei muito magoado com isso Mas você conseguiu acabar com Piccolo Daimao Como gratidão Vou fazer o que veio me pedir Viva! Mas com uma condição Quero que fique mais um pouco aqui para treinar Você aceita? Mas é claro Vai ser muito legal treinar aqui Eu ia mesmo pedir a sua permissão Muito bem Eu sei o que você quer Mas mesmo tendo um grande poder Não posso criticar seus amigos Hã? Hã? No entanto eu criei o deus dragão Shenlong Eu posso ressuscitá-lo E depois então você poderá pedir o que quiser a ele Tudo bem Kamisama, obrigado Mas esse é o único pedido que posso atender Esse mundo agora é seu Está encarregado de cuidar dele Você entendeu? Tá, combinado Tá bom Agora vamos ressuscitar o dragão Shenlong E dar vida nova às esferas do dragão Lick, eu consegui! Viva! Viva! Consegui! Ha ha! Ha!